Oi, turminha, tudo bem? Hoje em geografia nós vamos ver uma coisa muito fácil, que já é do dia a dia de vocês mesmo, né? A observação de como está o tempo, a temperatura ambiente, o céu, durante o dia, como ele pode se apresentar? O ele está ensolarado, o que quer dizer o ensolarado? Quando o sol predomina no céu, pode estar nublado quando as nuvens encobriram o céu, o sol, né? E o chuvoso, quando ele está chovendo, ou assim, choveu um pouquinho, mas parou, mas tem possibilidade de chover de novo, o tempo está com as nuvens muito carregadas, a gente diz que o tempo está chuvoso. A proposta hoje, da página 142 e 143, é muito fácil, vocês vão observar as figuras, e nas figuras vocês vão dizer se o tempo está ensolarado, nublado ou chuvoso, facinho, né? E na outra, é uma atividade que vocês adoram, que é marcar as diferenças dos desenhos, aqui num desenho bem legal, tá bom? Então, muito fácil, beijo!